Eeeeeee! É sete! Olha o repertório! Olha o repertório! Essa sumiu do mapa! Onde você vai te conquistar? Onde você vai te conquistar? O que mais quer garantir? 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 Você é bem-estar... de vida ser. Ele está com o ciclo... O que mais tem que olhar? Onde você vai ter um paraíso Onde tudo eu queria estar? Cerrida era se eu fosse o Zé Você seria uma per fertilizer Mouring seguinte! Mour a porque não mandou! Mour a porque não mandou alguma voz Não dá pra viver assim Querer sem poder te pagar O que fazer pra de novo? O que mais quero? O resto dele? O repertório da barra do cigarro Você bem sabe o que te deseja O que está escrito no lugar O meu sorriso é um paraíso Onde eu diria o que iria estar Pra que me der graça se eu fosse o céu Você sempre abre o meu lugar Eu te quero Não dá pra viver assim Sem poder te tocar Eu te quero Só pra mim Não dá pra viver assim Meu coração está na direção Essa aí tá louca Eu não tô vendo o repertório Achei, mano E se você não gostava de novo O que fazer pra te conquistar Você é da cura aí, pai É o que nasceu O que eu quero fazer E o teu corpo acariciar Você bem sabe o que eu te desejo O que está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde eu diria o que iria estar Pra que me der Tem a cura, cerca, cerca, cerca Eu te quero Eu te quero Simba Yo Jura Eu te quero Sem poder Toca Eu te quero Só pra mim Toda 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 A paixão me pegou Mais tardes no seu coração Sem querer eu te impedir A paixão me pegou Mais tardes no seu coração Sem querer eu te impedir Eu te vi na primeira vez Me encantei do seu jeitinho de ser Teu olhar tão lindo me fez viajar E nos teus corris imensoar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento que eu conheci É uma vida a noite de tempo Você me tenter a procurar O momento que eu pudesse entregar Deixar o marado em teu coração Deixar do vento e da solidão Sei que já não tava no momento O amor que eu sinto por você É um desejo em tanto inserção Patente como a folha de porcão A paixão me pegou Mais tardes no seu coração Sem querer eu te impedir A paixão me pegou Nas tardes no seu coração Sem querer eu te impedir Mas a paixão me pegou Nas tardes no seu coração Sem querer eu te impedir Prcode a perfeição Se sentire o atriba Fantâ Gus Mas ダ E eu te types E eu me consigo Então eu te amo E eu te amo E eu te amo Eu não te amo Ai hatred Ai Ube Até a praixão E ter